Fala rapaziada, eu sou o Brené Mariano e mano, seguinte, eu tô falando um pouco mais baixo porque a Natália tá dormindo aqui no quarto agora e eu tenho que falar mais baixo pra ela não acordar Hoje, basicamente, eu vou fazer uma trollagem com ela Vou trollar a Natália logo no início do ano, pra já começar o ano com o pé direito, daquele jeito mostrando pra que que a gente veio, tá? Porque esse ano vai ser top, vai ter muita coisa boa, inclusive a gente tá de mudança A gente já vai se mudar, a gente vai pra uma casa nova, eu não sei se eu já contei pra vocês, acho que no último vídeo eu falei pra vocês A gente está de mudança, daqui a pouco já vamos estar numa casa nova, num lugar novo, diferente, maior, tá? Então assim, esse cenário que vocês estão vendo aqui, inclusive tá uma bagunça porque a gente já tá juntando as coisas pra fazer essa mudança, tá? Mas enfim, eu já quero começar esse ano mostrando pra Natália a que que eu vim, entendeu? Vim não, né? Porque eu tô na minha casa, mas eu vou mostrar pra Natália como que a gente vai começar esse ano E basicamente a trollagem vai ser terminando com ela Eu vou pegar, vou falar com ela que eu tava pensando na minha vida e tudo mais, pensando nos meus planos E eu queria começar 2022 de uma forma diferente, né? Além de mudar de casa, além de mudar de tudo, eu queria mudar de vida Eu queria passar da vida de namorando para a vida de solteiro Eu quero ficar solteiro, não quero mais namorar, quero... Enfim, vou inventar uma desculpa, eu quero ver se ela vai acreditar Eu vou, inclusive, eu não vou esconder a câmera não, por quê? Eu vou falar com ela que eu tô registrando tudo pra vocês Porque ela sabe que tudo que acontece na minha vida, eu gravo pra vocês Todas essas coisas importantes, esses eventos importantes que acontecem na minha vida Eu pego a câmera e começo a gravar pra todo mundo ver, entendeu? E eu vejo que vai ser diferente Peguei a câmera, vou gravar mesmo terminando com ela Na verdade, assim, vamos ver se ela vai acreditar, porque ela vai estar meio sonolenta Pode ser que ela demore até um tempo pra raciocinar o que que acontecia Mas, enfim, antes de eu fazer essa trollagem, já deixa bastante like, mano Deixa muito like pra você mostrar que gosta desse tipo de trollagem aqui no canal, fechou? Então deixa muito like, se inscreve no canal se você não for inscrito Pra que você não perca nenhum vídeo que eu posto aqui pra vocês, tá? Temos dois vídeos por dia, sem exceção, tá? Então, assim, não deixa de se inscrever no canal pra você não perder nenhum que sai aqui, tá? E comenta aí embaixo também o que que vocês querem ver no canal Ó, vamos lá Ela tá dormindo, eu vou tentar mostrar pra vocês, ó Vamos lá Não, meu bem Amor Oi Bom dia Bom dia Tem um assunto seríssimo pra tratar com você Só dormir um pouquinho? Não, tudo bem, você pode dormir Mas é porque é o seguinte, eu tô inclusive gravando agora, nesse exato momento É, tô gravando Mas eu vou te explicar por que que eu tô gravando Lembra que eu te falei que tudo que acontece aqui, tudo que acontece é de importante na minha vida Eu vou tentar sempre registrar pra galera do canal? Pois é E agora é o momento importante da minha vida Um dos momentos mais importantes da minha vida E por quê? Você sabe que a gente acabou de entrar em 2022, né? Estamos no início do ano E assim, por mais que 2021 tenha sido um belo ano, né? A gente conseguiu fazer várias coisas no canal A gente conseguiu se divertir bastante Tiveram muitas conquistas, tanto no seu canal, quanto no meu canal Entendeu? Muitas viagens que a gente fez juntos Muitas coisas, mas... Eu acho que isso tudo não vai ser mais legal se for repetido no mesmo ano Se for tudo igual Mas não vai ser tudo igual, a gente vai mudar Tudo bem A casa não vai ser igual Mas eu não quero que a história se repita, entendeu? Eu não quero viajar de novo com a mesma pessoa Eu não quero fazer coisas legais com a mesma pessoa Eu não quero ficar mais... Eu tô te entendendo Como assim você não tá entendendo? Não faz sentido Lógico que faz Como assim, do nada Eu não quero mais fazer as coisas repetidas As coisas foram legais, mas não quero mais Não sou Eu quero Eu quero fazer coisa legal Eu quero, entendeu? Me divertir tudo mais Só que não com você Assim, nada Tá Eu vou tentar ser mais direto com você Eu quero terminar Assim, do nada Sem conversar? Sem conversar Não, sem conversar não Tô conversando com você A diferença é que agora eu tô gravando Tô gravando justamente porque eu quero registrar esse momento Mas depois você não falar Ah, ele terminou comigo sem me explicar o porquê Que não sei o quê Aí, entendeu? Pra que tudo fique de prova Aqui, ó Tô mostrando Não, tudo bem Mas tá sendo meio sentido Como assim, amor, ó Amor não, Natália Eu estou terminando com você Acabou Eu não quero mais Não quero mais namorar Eu quero começar 2022 solteiro Começar de uma forma diferente Eu já vou mudar de casa Eu quero mudar de casa Eu quero, sabe? Estar diferente Estar com pessoas diferentes Que pra mim é o principal Sabe? Poder viajar com pessoas diferentes Poder me... O que que você tá fazendo? Ah, eu não quero ver Me divertir com pessoas diferentes Você entendeu o que eu tô querendo dizer? Entendi Então é assim Então é... Então procede boa Você não liga, não Uai Você não, eu sei que quer terminar Eu quero terminar Então tá bom Uai Que que você vai fazer? Uai Tô indo sair Sair aonde? Vai saindo daqui Você não tá terminando comigo? Mas saindo pra onde? Amor, me... Amor não Não, não importa O que que você quer saber? A gente não tá namorando A gente tá namorando Você vai sair o quê? Você vai sair pela porta? Exato Ah, mas do nada Você não vai buscar nada seu A gente não vai... A gente tá namorando? Não, então não se deve satisfação Eu vou ir Eu não tô falando satisfação não Eu tô falando porque você não vai pegar nada Nada seu aqui E não vai levar nada Por que que você já não pega tudo E vai embora, sua? Vamos lá buscar Não precisa ficar olhando Ó Mano Eu acho que o negócio foi sério Eu acho que o negócio foi sério Eu acho que ela acreditou Tipo, demais Caraca, nem é possível Que ela foi embora de verdade Será que eu vou atrás dela? Se eu vou atrás dela Já é pra falar que é trollagem? Só que eu não quero, mano Eu quero render essa trollagem Eu quero que ela acredite Eu queria ver ela juntando As coisas dela, entendeu? Fazendo a mala dela Ligando pra mãe dela Falando que vai ficar solteira Que vai ficar solteira não, né? Que vai terminar Infelizmente Que não sei o quê Mas ela simplesmente Se levantou da cama E saiu pela porta Eu acho que eu vou atrás dela, mano Acho que eu vou atrás dela Porque eu fiquei preocupado agora De verdade Deixa eu ir atrás dela Ah, meu Deus do céu Mano Ela sumiu Ela simplesmente desapareceu Véi Cadê ela, mano? Será que ela foi? Deixa eu ir pro portão Mano Não é possível Que ela foi tão rápido assim Será que no caminho Aqui pra baixo Ela já foi pedindo Um motorista de aplicativo Já chamou Já entrou E foi embora Sem levar nada dela Tipo Não faz nem sentido Olha isso, mano Ela não tá no portão Não Ela não tá no portão Não tem ninguém ali no portão Então ela não tá esperando Um motorista de aplicativo Véi do céu Rapaziada Eu acho que eu fiz bobagem Eu acho que eu demorei demais Pra falar que é a trollagem E ela acabou acreditando E foi embora Foi embora Eu vou ter que chegar em casa Eu vou ter que ligar pra ela, mano Eu vou ter que ligar pra ela Não dá pra ficar assim, não Mano, imagina Ela chega na casa dela agora E fala pra mãe dela Que terminou, mano Do nada O elevado tá demorando demais Pra descer Mano Eu preciso ligar pra ela Eu preciso ligar pra ela hoje Gente, gente Foi tipo Muito rápido, mano Ela foi embora Muito rápido Bonito, né? Grava uma trollagem No início do ano E achando que ia cair Você Que trollagem, minha filha Esse vídeo é uma trollagem Meu véi Véi, como você descobriu? Você tá achando que você vai me enganar? Eu só tava sonolenta na hora Mas você tá achando que você vai me enganar? Véi, onde você tava? Eu acabei de descer atrás de você Por que você não tava lá embaixo? Você tava escondida Escondida? Escondida aonde? Escondida Escondida É lá em cima Ah, então pera Tinha um elevador no primeiro andar Que é o andar de sair pra rua E tinha um elevador no décimo Eu achei que você tinha entrado no elevador Que tava no primeiro andar E tinha ido lá pra baixo Mas na verdade, então Você foi lá pra cima no décimo andar? Isso, meu amor Você tá achando que você vai me enganar Com a primeira trollagem Logo assim em janeiro 2022 Ah, véi Não, sacanagem, mano Não Eu achei que você tava acreditando Claro que eu não tava acreditando Ué, mas Por que que não estaria acreditando? É uma coisa extremamente possível Não é nada impossível Por que você tava com a câmera na mão? Por conta de vários fatores Ah, amor Sinceramente Ai, eu desisto Sua primeira trollagem do ano já não deu certo Véi, não, sacanagem Você já começou a perder No meio dos cinco pontos A gente tava no 0x0 Você tá com o meio dos cinco agora Véi, agora ela tá querendo começar Com a pontuação de trollagem Então tá Então A gente vai ter essa pontuação de trollagem Mas pode ficar tranquila Tranquila, tranquila Que esse ano Promete Tá, inclusive a gente vai se mudar E lá eu vou ter muito mais opções Pra trollar você Enfim Eu vou Vou finalizar esse vídeo por aqui agora, rapaziada Não deu muito certo minha trollagem Na verdade, eu acabei sendo trollado Ué, eu fui lá embaixo Andei lá embaixo Eu fui lá no portão te procurando, mano Pelo amor de Deus Tá, tá parecendo que quem foi trollado sou eu Você entendeu? Tá parecendo que eu que fui trollado Enfim, rapaziada Eu vou finalizar esse vídeo por aqui Obrigado pra todo mundo que me apoiou aí na minha trollagem Mas infelizmente foi falha Tá Na próxima eu prometo que eu vou tentar fazer de uma forma melhor Tá É isso, rapaziada Um feliz ano novo pra vocês Atrasado E se preparem Porque esse ano É nosso Tá Dois vídeos por dia Um ao meio dia E umas sete horas da noite Pra vocês Tamo junto, rapaziada Um beijo e tchau 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 Tchau